E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre os direitos do consumidor, os problemas que podem vir com o coronavírus, com essa interrupção de atividade, quebra de contratos. Eu converso aqui com o Arthur Rolo, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo e ex-secretário nacional do consumidor. Doutora Arthur Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, a gente tem visto aí muitas matérias e comentado aqui a respeito de dificuldades. Nós tivemos uma primeira fase, foi questão de turismo, cancelamento de hotéis, cancelamento de passagens aéreas, de outras viagens e tudo mais. Muitas pessoas que ficaram no caminho e acho que essa é uma outra etapa que eu queria saber, porque nós temos muitos brasileiros no exterior, sem condição de voltar, e às vezes comprando até um outro voo, o voo é cancelado e vai ficando sem dinheiro, sem condição. E aí nós temos agora a questão de fornecedores, das pessoas que não têm condição de pagar, que perderam a receita, uma loja, por exemplo, mesmo aquelas que podem abrir, de repente o movimento caiu. Como é que fica tudo isso depois? Bom, primeiro, Denise, a gente precisa deixar claro que isso é uma questão absolutamente nova para o direito do consumidor. Isso a gente nunca teve. É um momento de solidariedade, é um momento que se o consumidor bater o pé e falar que quer receber 100% do dinheiro, ele vai quebrar a empresa e muita gente vai ter prejuízo, e ele próprio, porque vai diminuir a concorrência, consequentemente ele vai ser prejudicado depois. Então, precisa ter bom senso na hora de resolver, precisa chegar no entendimento, porque a gente ouve falar da primeira e da segunda onda do coronavírus, a primeira onda, a onda da saúde, a segunda onda, a onda da economia, a gente já está falando de uma terceira onda, que é do Poder Judiciário. Tem um monte de gente sendo mandada embora, isso vai arrebentar no Poder Judiciário, tem um monte de gente discutindo contratos, a gente viu aí o presidente da Argentina postergando os contratos, então, precisa ter bom senso, precisa tentar negociar, e em alguns casos vai inevitavelmente para uma ação judicial. É, o Dan Argentina suspenderam o despejo, que é uma coisa que pode acontecer muito aqui no Brasil, e como se lidar com isso? Chegamos à situação das escolas, tanto de cursos regulares, como cursos de idiomas, cursos de academias, que estão fechados e não estão dando aula. Alguns até recorreram a toda a tecnologia possível para dar aulas virtuais e tal, mas a maior parte fechou, e os contratos estão correndo. E aí, depois, como é que vai ser a discussão disso tudo? Então, tem muita gente que está rescindindo esses contratos, o que é perigoso, porque rescinde o contrato, por exemplo, escola, vamos falar aí de bebês aí, de berçários, você não tem a obrigação de frequentar a grade regular de ensino, o pai está tendo despesa pagando para deixar na escola, só que a escola não está funcionando. Aí está pagando gente, ou está tendo que cuidar, então as despesas de casa já estão aumentando. O ideal é tentar manter os contratos dentro do possível. Por exemplo, você falou de questão de idiomas. Nesse caso de escola de idiomas, aí, negociar para ou adiar essas aulas, ou fazer as aulas virtuais. Em alguns casos, dá para fazer aulas virtuais. Agora, a grade regular de ensino, Denise, tem um número de dias letivos que vai ter que ser seguido. E a lei que dispõe sobre as mensalidades escolares fala que o pagamento é anual. Então, significa o seguinte, se você abater esse valor agora, você vai ter que pagar até o final do ano. Já estão falando que vão avançar em julho, no calendário de julho, já estão falando que vão avançar no calendário de dezembro. Então, se essas aulas vão ser ministradas, não há por que haver aí o abatimento do preço. Mas, aquelas atividades complementares, por exemplo, o meu filho que está na escolinha, ele tem alimentação. Então, a alimentação não tem que pagar. Ele não está indo para a escola, eu estou alimentando ele em casa, eu não preciso pagar a alimentação. Agora, paga a escolinha e aquelas atividades complementares, esporte, etc., abate do valor. Mas, negocia com a escola, tem escola que está dando mais prazo para pagar. Agora, a gente vai ver que é escola que fideliza os seus consumidores, porque, infelizmente, tem escola que não está nem aí para os seus consumidores. Agora, a gente vai ter um outro problema, que são as pessoas que perderam receita, que podem perder o emprego e aí não tem condição de pagar mesmo. Que é um outro problema que a gente pode ter, inclusive, de querer cancelar os contratos, exatamente por causa disso. Essa pessoa não vai ter condição. E aí, a gente voltando, por exemplo, à questão de locação, de compra financiada de um imóvel, como é que a pessoa faz se ela perdeu a renda? É uma coisa não planejada, ou perde a renda porque é o profissional autônomo, ou porque tem a própria empresa que vai diminuindo o movimento, ou então porque a pessoa perdeu o emprego mesmo. Não, aí tem alguns casos até de financiamento habitacional, Denise, que tem lá um seguro para justamente essas situações aí de perda de emprego, essas situações aí imprevisíveis, né? Então, precisa ver se tem o seguro. Quem tem o seguro pode usar esse seguro. Quem não tem o seguro e precisar realmente fazer o destrato do contrato, rescindir esse contrato, vai ter que chegar no meio termo. Agora, uma coisa é certa, como é uma situação nova, não dá para julgar nem o prejuízo para o consumidor e nem o prejuízo todo para o fornecedor. Vai ter que chegar num entendimento, por exemplo, devolver uma parte grande do dinheiro do consumidor, e se não chegarem num entendimento que vai acontecer, vai para o Poder Judiciário, o Judiciário vai estabelecer para cada caso uma solução intermediária. Agora, o Judiciário vai ter bom senso em interpretar que este é um momento difícil para os dois lados e vai tentar uma solução consensual aí que preserve a situação do fornecedor e também, ao mesmo tempo, entenda a situação do consumidor, que está sem condição nenhuma de pagar. E depois a gente pode ter a necessidade de uma adequação, inclusive, da legislação, eu acho, em alguns casos, porque essa situação pode se perpetuar. A pessoa que perdeu renda, que perdeu emprego e vai continuar inadimplente, porque agora, por exemplo, tem a suspensão de pagamentos de alguns serviços para os mais pobres, por exemplo, de luz, de água e tudo mais. E depois, como é que fica? Quando que você retorna? Em que condições? Então, mas aí que está... Vai precisar... Para isso que existe Estado, né? O Estado existe para esse tipo de situação, porque está todo mundo perdido, isso é uma falta de pagamento em cadeia. Se eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não pago o meu aluguel, aí o locador não recebe o dinheiro e aí ele não consegue pagar a escola do filho, é um efeito em cadeia. Para isso que tem que ter aporte financeiro, como estão fazendo vários países do mundo, aí é a sua área, que é a área da economia, né? Mas tem que ter um aporte, as pessoas não vão conseguir... O dinheiro já estava curto, a pessoa estava vendendo almoço para pagar o jantar e agora, com uma situação como essa, vai haver uma perda de dinheiro no mercado, as pessoas vão deixar de pagar, por isso que eu estou falando da terceira onda. Isso aí, inevitavelmente, vai pagar no giro do Ceará, porque para de pagar aluguel, vai a ação de despejo, para de pagar escola, vai a ação de cobrança. Agora, também vamos deixar claro o seguinte, mesmo... A gente está falando aí de um curso anual, mesmo que deixe de pagar o... deixe de pagar a mensalidade, ele não pode nem cortar a prova e não pode cortar a presença. O aluno vai poder frequentar a escola até o final do ano, até a matrícula. É, nós já tivemos muitos problemas desse tipo, em crises antigas, em que o desemprego aumentou, que a coisa foi evoluindo, a gente viveu uma recessão aí histórica, há poucos anos atrás, que levou muita gente aí na dimplência. O problema é que agora veio de uma vez, né? Como o ministro Paulo Guedes falou, é um meteoro que caiu. Então, você tem uma ruptura, de repente, de atividade, interrupção mesmo. A gente não sabe quanto tempo vai ficar assim, se espera que não seja muito tempo, mas os Estados Unidos, por exemplo, já prorrogaram até o final de abril. Então, isso vai aumentando o potencial de problemas. Então, vai aumentando o potencial de problemas, vai todo mundo deixando de pagar, e aí vira um círculo vicioso, por isso que vai ter que ter um aporte. Inevitavelmente, a gente tem visto os programas aí do governo federal de empréstimos e etc. Acabaram de noticiar aí o programa dos 600 reais, mas isso, infelizmente, não vai ser suficiente. Tem muito empresário que está quebrando, que não vai conseguir honrar os contratos também dos consumidores. Vamos pensar o seguinte, um buffet que tenha que realizar uma festa, já está a festa paga, e ele não vai conseguir honrar porque ele vai quebrar no meio do caminho. Então, para que haja harmonia, para que não haja o prejuízo instintamente na sociedade, vai ter que ter um aporte do governo porque o consumidor não está pagando não porque não quer, porque não tem condição, e o fornecedor não vai honrar os contratos também porque não vai ter condição. E vai ter uns grandes problemas, tem a área artística toda, todos os eventos cancelados, as pessoas que ficam sem renda, você tem na área esportiva, os clubes com problemas também, porque eles ganham muito com imagem, eles ganham com venda de transmissão e tudo mais, não vai ter jogos, não vão acontecer os jogos, então não tem também a receita que poderia vir. Então, são todas as áreas tendo problemas, que nem o clube também vai ter que devolver o ingresso. Justamente, uma das coisas que a gente estava discutindo é que já tem muito ingresso vendido e de jogo que não foi realizado. Então, ou se devolve esse dinheiro do ingresso, ou vai ser marcado um jogo e esse ingresso vai ser honrado. E o campeonato pode até ser cancelado, dependendo do campeonato? Justamente, porque pode ser que a economia retome, mas esses grandes eventos com grande aglomeração de pessoas, como não estão acontecendo sequer na China ainda, então aqui vai demorar mais. E a agenda, né? Pode não caber tudo na mesma agenda. Com certeza, e aí até conciliar, vamos pensar, por exemplo, o adiamento de uma festa de casamento. Você tem que conciliar as datas de todo mundo, a data da igreja com a data do buffet, com a data do cantor, com a data... Isso é, na maioria das vezes, é impossível de conciliar. Então, tem que ter bom senso. O negócio é negociar para evitar que tudo isso vá parar no Poder Judiciário, porque se tudo isso for parar no Poder Judiciário, é pior para todo mundo. Então, o melhor caminho é bom senso. Por exemplo, Denise, tem gente que, nesse período aí que não está conseguindo vender, está vendendo voucher para entregar no futuro. Precisa tomar cuidado com esses vouchers, são interessantes para reaquecer e manter a renda do estabelecimento, mas esses vouchers, em algum momento, vão precisar ser honrados. Então, dependendo da quantidade de voucher que o restaurante emitir, ele não vai... Diz que tem até o final do ano para usar, mas pode ser que a capacidade do estabelecimento não seja adequada. E a pessoa quer ir, não vai ter condição. Justamente. Cabeleireiro, está acontecendo isso, várias clínicas aí de estética estão fazendo vendendo também esse tipo. Rapidamente, essas disputas podem cair nas costas do governo também, por exemplo, brasileiro que está lá fora e não consegue voar e não consegue chegar ao aeroporto fechado. Pode? Isso, com certeza. A empresa aérea tem o dever de assistência material, de não deixar brasileiro, como a gente viu, dormindo em aeroporto, de não deixar brasileiro passando fome. Eles estão procurando consulado e, pura e simplesmente, não estão tendo atendimento. É para isso que serve o governo federal. É justamente para... não tem condição de trazer, porque demora a logística, etc., mas tem que dar uma assistência mínima para esses brasileiros. Com certeza, quem está sofrendo constrangimento pode acionar o governo federal e também as empresas aéreas, porque também deveriam dar assistência material. É, pelo menos assistência material, não é? Você não tem voo... Hotel, alimentação... Pelas alimentação e hospedagem. O mínimo para a pessoa sobreviver com dignidade enquanto está no país. E a gente está reclamando de quarentena, fica desesperado de ficar em casa, mas ontem eu estava vendo a situação dessas pessoas e estava falando, pelo menos eu estou na minha casa. Exatamente, quarentena no aeroporto. Eu conversei aqui com o Arthur Rolo, que é vice-presidente da Comissão de Direito Consumidor da OAB São Paulo e ex-secretário nacional do Consumidor. Arthur Rolo, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Uma boa noite com vocês.